O salário mínimo teve um reajuste, né gente? O salário mínimo foi para R$ 1.100,00, um reajuste de 5,26%, mas com isso, gente, também os benefícios pagos pelo INSS também sofreram reajuste, viu? O Israel Espíndola tem mais informações. Para este ano de 2021, há mudanças para o pagamento aos beneficiados do Instituto Nacional do Serviço Social, INSS. É sobre este assunto que eu converso agora com a gerente aqui do INSS de Três Lagoas. Rosane, que mudanças são essas? Nós temos o reajuste, né? Reajuste anual. Então, o salário mínimo subiu, quem ganha salário mínimo passa a receber a partir do mês de janeiro, que recebe, começo de fevereiro, R$ 1.100,00. E para as pessoas que ganham acima do mínimo, o reajuste de 5,45%. Esse aumento já começa a ser pago a partir de quando? Mês de janeiro. Nós temos o pessoal que recebe acima do mínimo, recebe sempre no mês seguinte, né? Então, eles vão receber do primeiro ao quinto dia útil de fevereiro. Agora, Rosane, o máximo também, o teto máximo também vai pegar esse reajuste? Sim, na mesma proporção, né? Os mesmos 5,45%. Bom, Rosane, além disso e tudo mais, os assegurados recebem um valor superior ao mínimo, passam a receber a partir de fevereiro, então, já está, já dentro desse cronograma, esse reajuste? Já, já foi publicado, inclusive, então já está confirmado o reajuste de 5,45%. E as pessoas que ganham o teto também vão ter esse reajuste de 5,45%. As pessoas ainda precisam, para ser atendida aqui no INSS, ainda precisam agendar, continuam no sistema de agendamento? Infelizmente, né, estamos no aguardo da vacinação para a abertura das agências, somente atendimento agendado e, mesmo assim, só alguns tipos de agendamento. Então, estamos atendendo só cumprimento de exigências, perícia médica e justificação administrativa. Rosane, muito obrigado pelas informações. Então, está aí, houve esse reajuste de 5,45% todos os beneficiados do Instituto Nacional do Serviço Social.